É, e o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, deu uma entrevista à Globo News, ex-ministro da Saúde, e disse, olhe bem a estatística, mortes por milhão, Reino Unido em quarto lugar, Estados Unidos décimo primeiro, Brasil mil e trezentos mortes por milhão em vigésimo segundo. Primeiro que não é este número da Johns Hopkins. Augusto, vamos ver o número lá na Johns Hopkins, que é quem faz melhor este levantamento. Não é esse número. Tem um estudo feito no IPEA, eu já me referi a ele aqui. Senhor Ricardo Barros, o senhor que está achando que ainda é pouco, que desastre, que desastre. A população de idosos do Reino Unido, por exemplo, é muito maior do que a população de idosos, percentualmente falando do Brasil, e foram as principais vítimas, durante um tempo, ainda são da Covid-19. Se nós formos pegar por grupos de idosos, o Brasil está entre os cinco países em que mais morrem idosos por Covid-19, no mundo, do qual se tem estatística. A sua fala é uma vergonha, especialmente tendo sido ministro da saúde. faz o seguinte, cara, quando isso tudo passar, bote um banquinho em praça pública, suba nele e discurse. Para o povo, reúne o povo e diga assim, olha aqui, o Brasil até que matou pouco. Não esteve, tá bom. Ah, não falei que matou pouco. Ah, o Brasil não estava entre os piores. Ah, não. Disse sim, o senhor disse que é até confortável. O que é confortável? A mortalha dos cadáveres brasileiros? Num governo decente, obviamente, o senhor perderia a liderança. Como o governo não é decente, o senhor vai ficar líder. Porque o presidente diz coisas ainda piores. Né? O senhor certamente não se envergonha do que disse. Porque aí também eu tenho que dizer, né, doutor? Para se envergonhar, é preciso ter vergonha. Senão, como é que alguém vai exibir aquilo que não tem? Não é mesmo? A Fiocruz aponta colapso. A Fundação Oswaldo Cruz afirma que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário hospitalar da história. O monitoramento divulgado pela instituição aponta que 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI do SUS iguais ou superiores a 80%. A Fiocruz listou três fatores que mostram por que estamos nesse pior momento. A alta taxa de ocupação de leitos, tendência de alta nos casos de síndromes respiratórias e a alta participação do país no total de mortes causadas pela doença no mundo. Um ano após a pandemia ser oficialmente reconhecida, o país acumula mais de 10%, 10,3% das mortes que já foram notificadas no mundo por causa da Covid-19, sendo que o Brasil tem apenas 3% da população global hoje. O Brasil responde por aproximadamente 20% das mortes registradas em um dia. Não conta para o líder do governo não, porque ele vai falar não, mas está tudo confortável, está tudo certo. E saiu um manifesto de, importantíssimo, professores titulares da Faculdade de Medicina da USP sobre a Covid no Brasil. E os professores titulares da Faculdade de Medicina da USP fazem 10 recomendações para o país tentar minorar a sua situação, o seu desastre. Vai lá. Cada um de vocês lêem 5 delas. Vamos lá. Vamos nessa, então. Primeira, coordenação federal, estadual e municipal para otimizar a capacidade do SUS das unidades básicas até as UTIs. Segunda, implementação de estratégias de testagem, rastreamento e isolamento de casos e contatos. Terceira, vigilância genética para identificação precoce das variantes virais. Quarta medida, adoção de medidas radicais de lockdown nas regiões mais acometidas, com estratégias socialmente pactuadas para garantir adesão e eficácia. E a quinta medida, desenvolvimento de políticas emergenciais intersetoriais para convencer as pessoas e dar condições para que elas adotem o isolamento. Vamos a sexta, então. Realização de uma estratégia de comunicação social capaz de promover uma cultura de prevenção que oriente e estimule as pessoas ao uso de máscara, higiene das mãos e evitar aglomerações. Sétima, envolvimento das lideranças de comunidades vulneráveis para identificar necessidades e estratégias adequadas às diversas situações locais. Oitava, emissão de normas técnicas para escolas, indústrias, comércio, entre outros, para diminuir o risco ambiental da transmissão, cuidando especialmente do transporte público para garantir a não aglomeração atual. Nona, aceleração significativa do programa de vacinação com critérios estratégicos para priorizar as populações-alvo. E a décima, medidas de combate às notícias faustas, desinformação e más práticas de prevenção e tratamento. Bom, aqui nós estamos falando com alguns dos maiores especialistas do Brasil e nada disso passa, faz parte, digamos, do programa oficial do governo. Cadê uma campanha oficial de governo? Estou com os dados aqui da Johns Hopkins. O Brasil tem paizinho que, por exemplo, Luxemburgo, que não sei o quê. Dos países relevantes, o Brasil está em décimo terceiro lugar no ranking da Johns Hopkins. De mortes por 100 mil. Viu, doutor? Agora, atenção. Ainda que tivesse um centésimo, que conversa é essa? Que o senhor seja demitido do cargo já. Mas o senhor não será. Porque, afinal de contas, o senhor é líder de um governo que merece tê-lo como líder. E o senhor lidera um governo que o senhor merece liderar.